. . . . A CIDADE NO BRASIL Um bom bebe para a partida, dropa dicas de seguida sem entrar na estiga Sem entrar na fronte, num confronto direto Rap da rua feito na rua com humildade e despeito Na língua lusa com pronúncia num sotaque diferente Mistura o dialeto do continente, roots de Inhaquid Sinceramente é te uma mistura de roots, bates de Índia, Tech e Jiga, Maputo, Moçambas Yeah, Moçambique né, terra dos meus pais, what up Finais da década de 80, 87 Braga ainda desconhecida, nasceu o Alec Com influências das origens, entrou para o rap Já lá se foi, uma década era da cassete Não me conheces, nunca apareci Rap street, mainstream, é demais pra ti Knowledge no M.A.C. Desde o tempo, chulaste E W.A.O.P. na Gino, vem da cora, pipi Também na altura do Beto Ficel, sou pipi Grigos do Xapa, a família é maçambá, pipi Sempre em a zona, mesmo não estando lá Se esquecem nunca nenhum deles, desde o Ivão no Kitã B.R.G. no One, nem moleque, mano, Shinti Líricos do rap street, ma bucata conchi Se calhar já ouviste falar, até mais deles do que em mim Só agora é que te mostro as cartas, tenho um joker, o E.M.A.C. Da droga com mijuti misturado Bem ficado na ré, projeto criado Galo com os ovos, douro, mentira, um gajo da gruta Tá daquilo ou por tu, um gajo com o cunho da gruta Barras pesadas a rodar desolizão Sou eu mesmo um quadrado, sei que a E.M.A.O.K. Estão Nunca veladinha presente, nunca colchinha passado Nunca continua livre, destabilita em retrato Chitado na rubico, de hoje o bem criado Nunca despeja rima, simunca citado Na crioleza, nunca demonstra a melodia Pabocchi pensa que criole é só paniga Que é só paniga-se Muita dano na crioleza, português de mira Pá tudo o que és e mira Muitas mocas, muitas brocas, cuidado com mira Pabarás e na janela te deixe varia A todo policia, que só te traz e dormente Mas muitos dos meus tropas à espera de um jantamento Um niga-se a livre e nada, dois niga-se a dente Mãe acabou, chora, acaba com esse sufrimento Muita chique de nobete Muita dente a mantim puro, muita dente a mantim direto Mãe Mãe Muita dente a mantim puro, muita dente a mantim direto Mãe Muita dente o crema, cinco patatas O que é que? Eu sou freelancer, louco que faz, não da espiga no lance Uma sessão de mic aberto, niga agora não alcança Aqui tô eu mais uma vez, pra dar parabéns ao Gallo Mãe, niga, sabes bem que eu não me calo É grande estalo, eu roubo ou jogo Cada um faz o podes, gás de cima podes São movimentos de surra, rouba ou pou de sub Mãe Mãe Estou no mic, dou a missa à vontade Enquanto o beat drop Nigga tu sabes movimento, aqui na toca Nem pé na fazenda, madafucka, com gás fast Nigga tu sabes movimento, agora atrás Sabes bem, madafucka, nigga, toma um facho Beb, rep, rep, diga o movimento atrás Comer burros é prazer, escrever poesia Se eu pudesse conferir a dia, noite, noite e dia Mas a vida está a ferida, passa a vida correria Não, há o tempo para a preguiça Estou na busca do meu pão A bully para a criação da criação É a rotina bully de matina até o dia vão Ode ação, vira com paixão E acredita-se sim, virá com paixão Com paixão Tchau 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 Tchau